vai sair vai sair vai sair vai sair o cachorro é metade gato é metade gato aqui ó só que se ela empuxar ela oh dó isso é incrível isso aí é isso aí é é real não, eu achei que eu tomei um surto não, eu tomei um surto o cachorro o cachorro o cachorro tá a perigo o cachorro tá a perigo o que que tá acontecendo e eu não tenho culpa o cachorro tá a perigo meu irmão o cachorro é uma pobre imagem o cachorro o cachorro tá a perigo eu vou te pregar eu vou te pregar cadê a polinha não tá lá não? vai gabi você tá do bote não sei não é tamanho pra ficar uma janite não o joelhinha ela é assim belasso ela chegou porque eu não tenho culpa não 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 sei não estupro ele já vai estar rápido não é uma delegacia esse cachorro parado sem vergonha ele é, ele é um jumento estranho ele é um jumento estranho ele é um jumento estranho não é que agora ele tá correndo de vergonha tira os bote ele é um jumento é um jumento vai nele vai nele aqui é cachorro é um cachorro Vixe, Maria, o bicho é alejado! Gente do céu! Tocinho, o que é isso, meu filho? Agora ele quer pegar o dedo! Morrosca, velho! Morrosca, velho! Que foi, mãe? Os ovos dele estavam pra fora. Saiu os ovos, saiu pra fora. Falei pra dizer que ele é alejado? Cadê ela? Ela entrou lá pra dentro. Bate nela, roupa. Falei pra dentro. Falei pra dentro.